E aí galera, vou fazer para vocês aqui a demonstração de mais um mapa aí, agora uma modificação de Sanfiero, que vai transformar alguns prédios de Sanfiero em prédios de Amegakuri, então vou fazer a demonstração aqui para vocês aqui, de como vai ficar aqui ó, como vocês já podem estar vendo aí, os prédios aí ó, Amegakuri, essa modificação aqui foi postada por Madara Angara, como vocês podem ver aqui ó, tem até outdoors bacana, bem legais, os outdoors aqui ó, Dark Vader, confundindo o Deidara aí, com uma moça aí, bacana, ele é apaixonado, tem outro outdoor ali bacana de outros personagens, bem legal, um prédiozinho com sino, mais desenhos aqui, em Sanfiero, praticamente quase toda Sanfiero, a região aqui de Sanfiero foi modificada, vários outdoors, tá bem legal aqui ó, é mais pelo centro mesmo, parece ser a cabeça de dois cachorros aqui, as mãos de Gedomaso saindo do chão aqui, agora, tem um ícone aqui, deixa eu ver o que é isso aqui, ah não, isso aqui é, pra entrar na casa, foi modificado aqui o mapa né, e ficou só o ícone, que se não me engano era casas, tá muito legal ó, muito bem feitinho aqui ó, mais coisas aqui ó, é grande o lugar aí, tem aqui outra entrada aqui pro túnel de Edomaso, né a entrada é aqui ó, deixa eu mostrar a localização do mapa ó, você entra, tá lá o, acho que é o templo se eu não me engano, o Edomaso aqui ó, muito louco também, olha que da hora, bem legal esse aqui ó, a instalação é bem fácil aí, só olhar meu vídeo tutorial, olha essa outra aqui ó, muito louco também, só olhar o vídeo tutorial aí que eu já postei, a cidade aí tá muito bacana, deixa eu ver se eu consigo acertar a língua dele, aí ó, muito, muito da hora, e por aí vai, vocês baixem aí e instalem, e vai modificação ferro toda aí ó, pelo menos o centro de San Fierro, e vai explorando aí pra ver o que vocês encontrem aí, porque tem muita coisa aqui, muita coisa aqui, beleza então galera, quem quiser é só baixar no blog aí que já tá disponível, tá lá aí, facilmente, igual eu expliquei no vídeo tutorial e zoar bastante aí, então fui! se você querlife, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL